A gente continua agora com os nossos correspondentes técnicos, tem outra novidade chegando pra gente. Quem está conosco agora é o Elcio Hideyuk, também nosso repórter, que está em um novo pavilhão e vem trazer as informações pra gente. Bom dia, seja bem-vindo, Elcio. Bom dia, César, bom dia, Renata, bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando no ABCC TV. É uma grande satisfação, um prazer imenso estar como sendo repórter por um dia, é uma experiência única. E hoje nós estamos aqui no pavilhão do Nelore Paranã, uma grande referência do Nelore, uma grande referência nos gados de pista. Então, há mais de 15 anos na seleção do gado Nelore, isso é muito importante. Agora, a câmera posicionando numa das matrizes destaques, foi dentro do leilão da Expo Genética. É muito importante, como o Ricardo mencionou, que é o nosso grande patrimônio dentro do melhoramento genético, dentro da fazenda. E com isso, foram muitas matrizes de destaque dentro do leilão esse ano do Nelore Paranã. Hoje, à sua direita aqui, nós podemos ver a Bolívia, que é uma matriz jovem, que já fez toros de centrais, como o destaque Forte Camparino. Então, é uma grande referência hoje no mercado da Expo Genética. O Nelore Paranã, desde 2019, eles vêm trabalhando maciçamente na seleção genética, em cima da avaliação visual, em cima da avaliação genética. Então, é muito importante. E hoje nós estamos aqui com o nosso colaborador, o chefe de cocheira das baias aqui do Nelore Paranã, o nosso Bruno. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela brilhante feira que vocês estão fazendo assim. Queria colaborar um pouco mais da sua participação aqui, como que é o seu trabalho dentro do Nelore Paranã, e o que você está achando da Expo Genética 2022? Bom dia, bom dia a todos, bom dia meu amigo, tudo bem? Foi uma coisa inovadora para mim, para mim, para o projeto, a gente tem aprendido muito com todos os criadores que têm visitado nosso pavilhão. O leilão foi um sucesso, entendeu? E é muito importante para todos os criadores estarem aqui conosco, aprendendo e podendo passar o que é melhor da genética que a gente está buscando cada dia, entendeu? E muito bom você lembrar disso tudo, Bruno, porque o leilão de vocês foi um sucesso, foi uma das médias que foram mais atingidas, altos valores da Expo Genética. Conte mais um pouco do leilão, como que foi, sobre a experiência da Expo Genética que você já vem acompanhando há anos aí, como que foi o destaque das melhores fêmeas, principalmente das aspirações, o que você pode estar falando um pouco para nós aí? Pois é, como você tem falado aí, o leilão foi um sucesso mesmo e eu tenho certeza que os compradores vão ficar satisfeitos com a qualidade dos animais ao recebendo suas propriedades, entendeu? Então, tivemos, como você diz, a aspiração da Bolívia, que é um dos animais que a gente tem como destaque na empresa, lá no nosso projeto, com a sua produção, entendeu? Tem mostrado qualidade para nós e estamos muito satisfeitos, entendeu? Por a Expo Genética 2022, pelos criadores terem vindo conhecer os animais, entendeu? Pessoalmente, fico muito feliz, entendeu? Muito bom, Bruno. A respeito mais do manejo, Bruno, que você pode estar falando para nós aqui, vocês têm algum tipo de manejo específico, principalmente com o gado que é já destinado mais para o pasto, como vocês trabalham muito com o gado de pista. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse manejo que vocês têm adequado em cima desses animais que vieram para a Expo Genética, tanto para pasto, auxiliando para a pista também, o que você pode contribuir com a gente? Olha, R.D., porque esses animais lá na fazenda são a pasto, criados a pasto, tivemos um preparo para poder trazê-los para a exposição, para poder ter a nutrição mais adequada, para poder estar bem mais apresentável. Mas esses animais são destinados mesmo a pasto, entendeu? O cuidado que a gente teve com eles foi de ter domado eles mais um pouco, para poder apresentar bem melhor, entendeu? Para os criadores verem como os animais estão bem aptos à exposição, entendeu? E ter mais próximo contato aos animais, entendeu? Perfeito, Bruno. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Parabéns mais uma vez e à equipe da BCZ TV, toda a BCZ, o corpo técnico, tanto a diretoria, vem prestigiar vocês aí. Obrigado pela presença na Expo Genética. E vamos que vamos, mais um ano. Obrigado mais uma vez. Obrigado nós aí pela presença de vocês aí. E se Deus quiser e vai querer, próximo ano estamos juntos aqui novamente. É isso aí, muito obrigado. Muito bom, César, Renata, aqui nós continuamos no pavilhão Delório Paranã. Vocês vão ver elas imagens sobre todos os animais, várias categorias, como o Bruno, o responsável pela cocheira que mencionou. São diversas categorias hoje. O leilão que eles fizeram essa semana foi focado principalmente nas fêmeas melhoradoras, que é o nosso grande patrimônio dentro da propriedade. Então, são grandes produtoras de boi gordo, são grandes produtoras de touros de central. E essa é a genética que nós procuramos. São animais bem avaliados, são animais com muita morfologia, é o que nós precisamos. E a ABCZ, com força total no campo, para que possamos distribuir toda essa genética no Brasil e afora. Daqui a pouco a gente volta com mais um repórter em ação, mais um pavilhão. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Renata.